Galera, eu fiz algumas aulas aqui de algumas dicas bem interessantes pra blues E lá no meu Instagram, uma galera pediu pra eu fazer uma frase, uma ideia usando a escala menor e tal Meu, essa aula de hoje ficou muito pica, vem comigo Edifier, apaixonados por som E salve! Amante das coras, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, olha só que bacana, a gente vai fazer uma aplicação prática de uma frase aqui sobre o blues Se vocês quiserem, a gente faz uma aula depois só sobre a progressão blues Enfim, vocês que mandam nos comentários e se esse vídeo chegar a 3 mil likes Nós vamos fazer um bagulho completo, um aulão de blues animal Pra você chegar no solê com o teu violão e todo mundo falar que você é o macaco da bola azul do bang, velho Do bang, mano Então vamos lá, qual que é a ideia? Pra gente conseguir uma sonoridade blues, a gente usa uma escala pentatônica menor Sobre o acorde dominante E o acorde dominante, nós já vimos na aula de progressão Que a gente pode fazer um arranjo com a sexta e com a sétima, né? Show de bola, né? Agora, eu vou usar uma escala menor sobre esse acorde com essa intenção aí de dominante Isso é totalmente característico do blues E não importa, esquece as explicações agora, tá? No aulão de blues eu posso explicar cada detalhe Mas por hora, saiba que a gente tem uma escala pentatônica que eu também mostrei no vídeo anterior Que é uma escala que utiliza aqui no caso Dedo 1, dedo 4 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4 Ok? Então eu vou deixar a digitação pra vocês aqui E essas são notas São notas que eu posso usar Então tá rolando aquele blues E pra brincar Vamos supor que tá você e o teu primo no churrasco Você vai lá e faz essa escala, né? Pra você fazer uma graça Uma firula ali e tudo mais, né? Agora O acorde ele é maior E nós estamos usando uma escala que é menor Aonde que tá acontecendo esse choque? Eu tenho aqui essas notas Logo aqui de cara Mas aqui na oitava Essa nota é a terça menor É o que define a escala ser menor Não importa a terça É o que define a escala ser menor Porém o acorde De sol dominante Tem essa nota Meio tom na frente Que define o acorde ser maior Então é justamente esse efeito dessa nota Sendo que o acorde tem essa Que gera todo barato Do blues Agora O que acontece Se a gente brincar com as duas É Como o acorde tem uma E a outra da sonoridade do blues A gente pode tocar as duas ao mesmo tempo Tem uma frase muito louca Depois a gente vai ver uma nova aí Calma aí Que é isso daqui Então eu tenho o acorde dominante E a frase vem assim Olha o que eu tô fazendo aqui Pegando esse dó aqui embaixo Com a nota mi Depois a terça menor Com a maior depois Olha Show né? Então aqui eu tô tocando O dó e o mi Aqui atrás o si bemol e o ré Que é a terça menor O ré faz parte da escala E depois Essa terça maior do cara Fica blues Fica blues pra caraca O bagulho fica muito louco Nessa escala Pessoal Pra quem ainda não tá envolvido Eu tenho o meu curso de guitarra Eu tenho o meu curso de guitarra em 45 dias Que agora ele tá completasso Ele vai desde quem nunca segurou uma guitarra Ou um violão Até a parte de improviso Porque eu coloquei o meu curso Engatinhando nas escalas junto Ordem de pedal junto Ficou um curso O curso vai te tirar do zero E vai te levar até o improviso E lá eu comento sobre a escala pentatônica E tem a pentatônica Como a blue note O que é isso? É uma notinha de brilho Uma nota que a gente vai dar um brilho a mais Nós vimos que a digitação é essa daqui Agora vai ficar Com essa notinha que vai dar esse brilho Olha como fica legal É uma notinha só Ela tá aqui Vou deixar pra vocês na digitação Como ela é uma nota de passagem Tenta não parar nela Senão vai ficar um cocô Mas usar ela só pra dar um paranauê Do firulilutos Vai ficar da hora Dos firulitos Então vamos lá Aqui nós temos esse arranjo Ou seja Eu tenho essa nota Eu tenho essa Eu tenho essa Eu tenho essas três Com a blue note Agora eu tenho Essas quatro Eu tenho os quatro dedos aqui Ou seja Eu posso fazer esse Olha essa frase O que que eu fiz aqui? Olha a terça menor Com a blue note aqui Aqui embaixo a quinta Mas não importa os graus agora Ou seja, eu só fiz o caminho da ida E a volta Só que daí eu peguei A terça maior depois Aqui Pra final em cima Olha Posso pegar a blue note Ali em cima Depois Isso rolando O blusão lá Nossa Ele é muito pica Pra você treinar Você pode pensar o seguinte A progressão blues É feita por três acordes O primeiro O quarto E o quinto grau E isso que a gente está fazendo aqui É no primeiro Se você não manja disso Dá uma olhada no vídeo Da progressão Que ficou pica o rolê Então Nós temos aqui O primeiro grau Onde nós vamos fazer Aquilo lá Aí ele muda Pro quarto grau dele Que é um dó Nesse dó Você pode repetir a frase Pra treino Se você ficar fazendo isso toda hora Vai ficar um saco Mas pra treinar Vale a pena Então dó Você vai pegar o dó Aqui E vai fazer esse Voltou pro sol Agora o quinto grau Quarto grau E voltou pro primeiro Show né Então a gente fez essa ideia Esse contexto de frase Pra cada grau Pensando mais na questão de treino Show de bola E aí Curtiu essa dica De verdade Me marca lá Me menspciona nos stories Do Instagram Tenho certeza Que você vai querer Compartilhar essa ideia Pra gente alcançar Os 3 mil likes Aqui E a gente fazer um aulão De blues Aí eu posso passar cada detalhe Dessa progressão Fazer um bagulho Malucante Das malucâncias mesmo E o som Quer ver? Eu vou gravar um loop Pra vocês escutarem Como que fica Essa proposta Junto do Do acorde Ah, mano Fala sério, cara Que proposta bacana Treina bastante aí, me marca lá nos stories Que eu vou estar repostando vocês todos Legal? Muito obrigado pelo carinho, pelo like Se inscreva no canal Porque vai ter muita coisa bacana acontecendo A gente se vê numa próxima, falou, valeu